...daqui de casa, como a gente chama ela, de nove aninhos. E tô aí na correria, como toda mãe, batalhando. Sou formada também em biomedicina, mas atualmente... ...isso já virou rotina, aí eu encho a cara e curto com as meninas. Olha, briguei com minha mulher, não tem problema não. Eu vou pro Vada Nilva, vou beber o meu... Gente, quem era ela? Gente, olha que legal. Hoje eu vou mostrar, eu e a Márcia, o nosso cantinho aqui em casa. Vem com a gente. Uh, agora, gente, tudo vocês vão ver na domina... Olha esse look verde da Lolita, né, meninas? Porque essa loja arrasa. Gente, olha que tudo esse verde. Eu tô apaixonada por esse look. Olha como valoriza o corpo. Maravigold, né? Eu vou deixar o Instagram aqui pra galera que quer... Oi? Pra galera que quer conhecer, né? Deixa a Nisse e a Bela aqui. Elas não querem que eu faça minha publicidade, né, Nisse? É tudo natural. Eu sou natural. Olha a Marjorie. A Marjorie. A Marjorie. Do nada, gente. Do nada a Marjorie e a Bela, Nisse. E é isso, galera. Vou deixar o Instagram pra vocês. Manutenção em dia. Mega Hair Ideal. Já arrasou de cedo no meu hair. Que esse loiro dá trabalho. Então a gente tem que fazer o quê? As manutenções certinhas. Cuidar, hidratar. E lá eu faço tudo. Porque as meninas arrasam. Tenho os melhores produtos. E deixo o meu cabelo maravigold. Gente, ah, pra quem tá perguntando qual é o método que eu uso, tá, gente? É a fita adesiva invisível, tá? E vocês podem chamar elas aí, tá bom? Que elas arrasam. Elas enviam, tá bom? Tanto no Brasil quanto fora também, tá? Ela tem um estoque maravilhoso pra atender você. Você quer o cabelo liso, cacheado. Ela arrasa. Ela tem todos os tamanhos de Mega Hair. Quando a mãe chega, todo mundo olha. Raba no chão, mente nos negócios. Hoje eu posso. Nova milionária. Nunca fui otária. Eu vim de honore. Se eu tô com a ganga que vira um puteiro. Casa em Miami, eu chamo dinheiro. Lucra no dia inteiro. Do trepe ao fang. Eu passo aqui nesse espelho, que é um cantinho muito especial. E aqui é aonde virou o xodó da minha família. E o meu também, eu acredito que o de vocês, gente. Partiu, então passar frio pela rua. Coloquei esse blazer. Olha que lindo que focou. Tá bem friozinho, né? Peguei uma bolsinha da Gussimis e vamos que... Chegamos aqui hoje na pré-estreia. Dom Tomelo e Juliana Paz. Predestinado. Gente, esse filme vai ser o Kikiki. Vocês sabem, né? Eles são o babado. E aí, gostou da rave da Jaque? Manda o número lá. Quem sabe a gente coloca você na lista. Mas ó, esse é de espera, viu? Porque o número 32... Ele tá cogitado, hein? E aí, gostou da rave da Gussimis e vai ser o Kikiki. Gente, vai começar o filme, vai começar o filme. A equipe toda, o elenco principal tá aqui. Ju, maravilhosa. Não tô melo. Todo mundo do filme... Gente, tô muito ansiosa por esse filme. Ela tá diva, como sempre, né? Esse filme é maravilhoso. Bom dia, bom dia. Olha quem tá indo pra... E cola! Eu vou dormir. Eu vou de pijama, porque eu só vou deixar ela lá na porta. Vou voltar e vou dormir mais um sono. Ó o cabelo, gente. Como é que acorda? Ó a situação. Como é que acorda? Um lado meio cacheado. Um meio lisinho. E é isso, né? Desejar um ótimo dia pra vocês. Que por cá, gente, já acordou. Já estamos na ativa. E daqui a pouco vamos voltar a mim. Eu não sou obrigada. Vocês sabem que eu voltei a dormir, né? Olha esse resultado diário. Olha isso. Não tem mais gordura nas costas onde eu tinha. Ó. Olha isso. Olha só como tá fina. Parece que eu tô fazendo dieta pro carnaval. E eu só tô comendo. Inclusive, a Anissa acabou de fazer, ó. Panquecas, meu amor. E eu vou comer. Olha isso daqui. Vai murchando agora, ó. Hoje sai o destaque lá do meu feed do chá pra vocês que não acompanharam aí o meu emagrecimento. Gente, é maravilhoso. Agora eu vou tomar minha capsulazinha, meu chazinho. E vou deixar o link aqui pra você que quer comprar e ficar assim, ó. Eu sei que vocês devem estar pirando com o meu emagrecimento. Lembra que eu cheguei aqui na mãe bem gordinha? Então. Olha como é que eu já estou. Já secando. Ó. Oi. Que? Não acredito. Meu Deus do céu. Qual é que está acontecendo? Calma, calma, calma. Nossa Senhora. Olha essa delícia de panqueca com carne moída, tá? Queijo e presunto. Que a Lice colocou no meio, gente. Olha só. Dá água na boca, né? Vou deixar vocês querendo. Muito gostoso. Um beijo pra você, minha amiga. Que Deus abençoe você sempre, sempre mesmo. Tá bom? Um cheiro. Olha só esse banheiro do Iguatemi. Gente, simplesmente perfeito pra fazer vários closes. Olha só. Olha só. Um beijo pra galera que ama espelho. Ou espelho, né? E banheiro. Esse aqui é muito lindo. Sempre quando eu venho aqui, eu esqueço de filmar pra vocês. E hoje, a gente tá o close, né? Eu tô mostrando tudo pra vocês. Fernalha e a mãe. Vamos provar os finis. Mas esse a gente vai fazer um doido, quem come mais rápido é esse. Gente, corrigindo, tá? O docinho é bom, a Bela falou. Ela só é ruim por causa desse daqui, eu que solto açúcar. Então quando vocês vão comprar, eu tô separado. Não, todas essas receitinhas soltam açúcar. É, né? E são ruins, né? Não, eles são bons. É igual que eu vou, esse daqui? Uhum. Vai. Quem come mais rápido? Já! É horrível! Nisse água! É bom, gente. É muito bom. Horrível esse daqui! Aí, eu não gosto de cabelo a ver. Ai! Cabelo a ver, corre! É, eu não gosto! Sai, sai! Vai, água! Ai, dá água nisso. Amor deus. E agora, vamos...